Eu beijo uma flor 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 Com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco? Serem o louco Com mais juízo E abre os teus olhos para a vida cotidiana E espalha o amor com esse olhar que não vem nada E ser boa pessoa, cultiva a amizade Que há mais forte para ajudar a humanidade A humanidade Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco? Se todos vivem neste mundo sem juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Serei o louco Com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco? Serei o louco Com mais juízo Ai, se todos vivem neste mundo sem juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Serei o louco Serei o louco Com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco? Serei o louco Com mais juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Minha loucura é dar amor e o meu sorriso É tão terno e tão violento ao mesmo tempo Nosso amor é tão forte e tão frágil num momento Nosso amor, tão alegre e logo triste sem querer Nos faz chorar sem entender como e porquê Não nos deixa viver Nosso amor Queria morrer contigo No dia em que no que sermos de amor Queria morrer contigo Unidos no mesmo abraço de dor E nesse exato momento Em que a saudade aperte demais Gritando amor gritando Queria morrer contigo Nosso amor Tão imenso que nem sempre é dado ver E adormece que desperta sem querer Não nos deixa viver Nosso amor Nesse exato momento Queria morrer contigo Gritando amor Tempo sem fim Tempo sem fim Nos teus minutos Deixei feitos 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 Sonhei, passaram anos e eu já não sei Dar tempo ao tempo até quando não sei Tempo sem fim, quantas promessas eu fiz Sonhei, passaram anos e eu já não sei Dar tempo ao tempo até quando não sei Tempo sem fim, tempo sem fim Quantas promessas eu fiz Sonhei, passaram anos e eu já não sei Dar tempo ao tempo até quando não sei Tempo sem fim, quantas promessas eu fiz Sonhei, passaram anos e eu já não sei Dar tempo ao tempo até quando não sei Tempo sem fim Eu sei que não fui para ti O homem que sonhaste a lá E não soube corresponder a tudo que era o teu ideal Passa o tempo a correr Tentamos entender Como é a vida e no final Choramos sem saber porquê Sei que sonhavas com um lar E um filho nosso para amar Sei que esperavas mais de mim E eu não te soube pagar Fui muitas vezes com um lar Fui muitas vezes com ele Nem sempre fui fiel Mas em meu pobre coração Existe um grande, um grande amor Voltaremos junto ao mar Recordar o nosso amor Daquele para o amado Voltaremos a beijar-nos Como dois e namorado Voltaremos a sentir o prazer de viver Os dois desta loucura E correr nova aventura De voltar a apaixonar-nos Necessitamos abraçar os dois esta oportunidade E dar-nos tempo de encontrar Um pouco de felicidade Um pouco de calor Um pouco de ilusão Algo que salva o nosso amor E salva a nossa ilusão Voltaremos junto ao mar Voltaremos junto ao mar Recordar o nosso amor Daquele lebrão amado Voltaremos a beijar-nos Como dois e namorados Voltaremos a sentir o prazer de viver Os dois esta loucura Os dois esta loucura E correr nova aventura De voltar a apaixonar-nos Voltaremos junto ao mar Para recordar o nosso amor Para recordar o nosso amor Aquele lebrão amado Voltaremos a beijar-nos Como dois e namorados Como dois e namorados Voltaremos a sentir o prazer de viver Os dois esta loucura Os dois esta loucura E correr nova aventura De voltar a apaixonar-nos Voltaremos junto ao mar Para recordar o nosso amor Para recordar o nosso amor Aquele lebrão amado Voltaremos a beijar-nos Como dois e namorados Voltaremos a sentir o prazer de viver Aquele lebrão amado Eu quero te ver Tchau, tchau, tchau Pohja, tchau Tchau, tchau Pohja, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Maria, são teus olhos azeitonas Cachopa, são teus lábios com a cereja E os teus seios cachos nuvens que abandonas A vindima desta boca que os deseja Maria, são teus olhos azeitonas Cachopa, são teus lábios com a cereja E os teus seios cachos nuvens que abandonas A vindima desta boca que os deseja Um papo seco liru cápido Por mal dado ou por capricho Ao ver-me na rua só o pato quis agarrar-me o cochicho Mas tanto o soco lambeu o judeu até gritou pela mão E sem parar fosse acabar que o cochicho é muito meu Não doa mais ninguém Olha o cochicho que se farta de apitar Ripipipipipipi e nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipi no cochicho da menina Olha o cochicho que se farta de apitar Ripipipipipi e nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi no cochicho da menina Rapaziada quem é que quer assoprar Olha o cochicho que se farta de apitar Ripipipipipipi e nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi no cochicho da menina Olha o cochicho que se farta de apitar Ripipipipipipi e nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi no cochicho da menina Música Triste é a partida de quem ama Um destino longe as terras Até quando, meu Deus Buscando ilusão, dinheiro e fama Sem saber se regressa E volta a ver os céus Nos seus olhos verdes, lindos, cor de mar Brilhava uma esperança sem igual Levava saudades antes de abalar Saudades da sua terra natal E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém Por não saber esperar E acreditar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi É bom saber sofrer É bom saber como esperar Pois só quem sobrecebe bem o que é amar Triste é a partida de quem ama Um destino longe as terras Até quando, meu Deus Buscando ilusão, dinheiro e fama Sem saber se regressa E volta a ver os céus Nos seus olhos verdes, lindos, cor de mar Brilhava uma esperança sem igual Levava saudades antes de abalar Saudades da sua terra natal E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém Por não saber esperar E acreditar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi As muitas cartas que escrevi É bom saber sofrer É bom saber como esperar Pois só quem sofre Sabe bem o que é amar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém E aí O jejum Abraça-me, e sem dizer-me nada vem E abraça-me, pois basta o teu olhar para compreender Que a palavra terás Abraça-me, como se fosse agora a primeira vez Oh, dois namorados que se adormecer Abraça-me, e se tu te vais Não esquecerás que um dia, algum tempo atrás Quando éramos meninos, nascidos para amar Eu dei-te a minha vida sem pensar Se tu te vais, não entenderei amor Porque me levarás Em tão mau momento, uma eternidade Só ficará o silêncio se te vais Eu dei-te a minha vida sem pensar Se tu te vá No, anymore te conversar Não esquecerás que um ja a minha vidaro Comenta-me, pois basta o teu olhar Eu desde que eu te vá Quando éramos meninos, se você vai Ví-te, ja, sim yourobra Como se você paga, cosa vai procurar Não esquecerás que um dia estava Uma pessoa que o teu olhar Não esquecerás que um dia, algum tempo atrás Quando éramos meninos, nascidos para amar Eu dei-te a minha vida sem pensar Se tu te vais, a sombra do teu corpo me perseguirá Na espera do momento que jamais virá E tristeza e saudade deixarás Se tu te vais, irá chegar o dia em que saberás Que o meu amor por ti é cada dia mais Te espero toda a vida se te vais Eu dei-te a minha vida Essa menina que entrou no meu mundo Quando eu, vagabundo, pensei descansar Foi como o sol que iluminou meus dias E fez sentir-me a alegria do meu primeiro amor Essa menina que hoje é mãe interna Chora ao recordar nossa terra natal Com a ternura dos seus quinze anos Que depois de outros tantos Se mantém sempre igual Amor antigo dos meus verdes anos Escondido em desejo, amor de rapaz Amor antigo, 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 No nosso tempo dos bancos da escola Essa terra e idade faz bem recordar E recordar também o amor sem maldade De um coração de menina, coração de cristal Deus te proteja da dureza da vida Mulher, menina querida, hoje tens o teu lar Deus te abençoe e guarda o teu sorriso Dos teus quinze anos e estes quinze anos mais Amor antigo dos meus verdes anos Escondido em desejo, amor de rapaz Amor antigo, amor Amor antigo, amor Amor antigo, amor Onde estás? Amor antigo, amor Amor antigo, amor Amor antigo, amor Amém